Vai! Então vou te dar Gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia Ela quer sentar Vai! Ela pede, cobria, tapa, na rafa Na hora que ela quer Toma, 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 toma Vai! Ela pede, cobria, tapa, na rafa Na hora que ela quer Sucesso, Felipe Amorim Os trap-estrado de Fortaleza Tocam o trompete, pô Vai! Pega, pega, na rafa Pouco de duca Vai, vai, vai Bora, gordinha, ela virou Perde, perde, perde Tá no vale, tá pura, mal, tá Pai dela nem sonhou Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Pega, leve o capitão Oi, novinha, quer Pé de putaria Que eu vou te dar Gastosa, toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Oi, oi Seda Ela pede, cobria, tapa, na rafa Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma Ela pede, cobria, tapa, na rafa Na hora que ela quer Ô, se quer Atenção, pilotão Toca a corneta Vai Chama Quinha, 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 quinha Chante adiante De nome de vai Felipe Felipe Capão Matinho Cedias O estourado dos paredões Que cor é essa, menino? Ai Vem, vem Vem, moreninha Sabe fazer a morena aqui Vem, vem, moreninha Sabe fazer a morena aqui Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria Apitei rolando Várias bebezinha Me chamou pra casa dela Para cá Apitei rolando Várias, várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa Mas caiu no meu papinho Vem, moreninha Gostosa Que hoje Nós vai se iludir Vem, vem, moreninha Sabe fazer a morena Vem, vem, moreninha Sabe fazer a morena Vem, vem, grava Se não te sentar Pra fazer uma putinha Sempre se que não te sentar Fazer uma putinha Vem, moreninha Sabe fazer a morena Pesado Vem, moreninha Sabe fazer a morena Que hoje Se não te sentar Fazer uma putinha Vem, vem, grava Fazer uma putinha Pude no carro Cortida na piracôma Do guarda-chuva Esse é o swing do comandante Vem, meninos E me chamou pra casa Dela Fazer uma putaria Afitei rolando Pra bailar a bebezinha Me chamou pra casa dela Fazer uma putaria Afitei rolando Pra bailar Várias bebezinhas Me falou que é perversa Mas caiu no meu papinho Vamos pra palma e roduzinho Que vai ter o Xande Vem, moreninha Sabe fazer a morena Vem, vem, moreninha Sabe fazer a morena Que hoje Se não te sentar Fazer uma putinha Vem, 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 vem Vem, 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 vai Vem, moreninha Vem, moreninha Sabe fazer a morena Vem, vem, moreninha Sabe fazer a morena Que 15 minutos de cita Fazer uma putinha De 15 minutos de cita Perereca, show, show, show Se apega, ela dá para o do comandante, menino Vai, pedala Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ou boca que me traz paz E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Um disparador de alave Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Um disparador de alave Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um Maluco na noitada E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Eu era o mala Nos porta-mala Um disparador de alave Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala No porta-mala No porta-mala No porta-mala Disparador de alave Abrindo de lata Eu era o mala Nos porta-mala Disparador de alave Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Disparador de alave Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um Maluco na noitada E nada que eu disser Vai ser capaz de Te impressionar Porque o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho Que é melhor eu ir Mas antes de tudo O desejo voar só Eu sei que não Vai apagar Toda aquela história Que a gente viveu Mas também não Vou prolongar Pra você dizer Que o culpado Foi eu Não adianta Vim me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei Me relacionar Mas a cabeça Dá um nó Outros copos Pra me enganter Outros cheiros Pra me esquecer E o cara Que eu sempre volto atrás Todos os sinais Me pego pensando em você Falou lá Júnior CD Andrade Olha quem nada Que eu disser Vai ser capaz de Te impressionar Você que o orgulho É mais forte Dessa vez eu acho Que é melhor eu ir Mas antes de tudo Desejo boa sorte Eu sei que não Vai apagar E toda aquela história Que a gente viveu Mas também não Vou prolongar Pra você dizer Que o culpado Foi eu E não adianta Vim me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei Pra me relacionar Mas a cabeça Dá um nó Outros carros Pra me entreter Outros cheiros Pra me esquecer E o cara Que eu sempre volto atrás Todos os sinais Me pego pensando em você E não adianta Vim me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei Até me relacionar Mas a cabeça Dá um nó E outros carros Pra me entreter Outros cheiros Pra me esquecer E o foda Que eu sempre volto atrás E sempre Todos os sinais Me pego pensando em Che, 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 che Cheira me Oh, oh, oh Diz a verdade Me dê motivos Antes que seja Diz a verdade Uma vez Coração covarde E me dê motivos Pra ficar Antes que seja Um abraço especial Pra galera do Pernambuco É com a gente Sucesso Banir Vaqueiro E Xande Avião Solta meu godinho Andrade Downloads Diz a verdade Diz a verdade Uma vez Seu coração Foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Olha que diz a verdade Uma vez Seu coração Foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja E por que prometeu E por que me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Contratou agora E eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me Minha amiga Minha amiga Um pouquinho Oliveira Cala um pouquinho Tamo junto Seixande Avião Vai Vai Bora mais frente É Mostra o tribo Diz Diz a verdade Uma vez Seu coração Foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Diz a verdade Diz a verdade Uma vez Seu coração Foi tão covarde Me dê motivos Meu amigo Tadeu Em nome de Pix Despertir Seu coração Cheio de avião Vai Vai Amidrádio Fiquei na simpática, olhou de canto quando brotei na área Foi no bailão da serra, ela se destaca E jojô na passinha, na costa e cortada foi Foi no beco do meio que começou a tocar O chão de avião Ei Rodrigão, esse tem que trabalhar Oh, manda lá pra pós, é que não dá pra recusar E bota o rosa língua, parecendo uma copinha Vai ficar que faz esse ritmo, hoje a noite eu vou te deixar Loteia, porra o rosa língua Alisson, você vai botar o que na língua, hein? E bota o rosa língua E bota o rosa língua Vem na simpática, olhou de canto quando brotei na área Foi no bailão da serra, ela se destaca E jojô na passinha Foi no beco do meio que começou a tocar O chão de avião E começou a jogar Lote o rosa língua Filha da balofa Balofa, você tem uma filha E vem aí o bloco hype do portal E o chão de avião tá lá Lote o rosa língua É o bloco mais pouco do portal Vem, vem Bora, gato doido Vem, vem, vem comandando Vai começar a putaria, Mauricinho Vem, 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 vem Carlinha, se solta, vai Vem, vai, na minha senta Todo mundo sabe disso Olha, 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 aquela pena Todo mundo sabe Vem, amor Olha, olha, aquela pena Olha, olha, a jogada que ela tem E agora, Raiz Vem aí o portal, tridentes Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina Olha como... Que é isso, senhor de guerra Vem, vem Juninho do Juazeiro, tá agarrando tudo E vai, novinha, se na pãe Vem, todo mundo sabe Olha, olha, jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Vem, papai, vai, vai, novinha, se na pãe E todo mundo sabe Vai, olha, a jogada que ela tem E todo mundo sabe Andrade Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga Que linda Olha como a Carolina Olha como a Carolina Olha como... Olha como Olha como... Olha como... Eu sei que seu passado às vezes aparece na memória Normal, tem amores que me deixam feridas depois do final Eu entendo seu medo de não querer amar ninguém Mas não confunda, eu não sou certo os alguém Deixa eu ser a borracha que apaga quem não te fez bem Na hora que você quiser, a gente deixa de ser rolo Você vai aprender comigo que o amor de Sakura é conosco Na hora que você quiser, a gente deixa de ser rolo Você vai aprender comigo que o amor de Sakura é conosco Eu sei que seu passado às vezes aparece na memória Normal, tem amores, tá lembrando de quem? Eu entendo seu medo de não querer amar ninguém Mas não confunda, eu não sou certo os alguém Deixa eu ser a borracha que apaga quem não te fez bem Na hora que você quiser, a gente deixa de ser rolo Você vai aprender comigo que o amor de Sakura é conosco A gente deixa de ser rolo A gente deixa de ser rolo Olha só cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem carralo, corre a ralo Lourinho Pedrosa É teu fim, Raidel, hein? Vai, procurando área pra ligar pra ela Ligar pra ela Mesmo sabendo VNC de Serra Alô, VNC E aí? Chorei 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 Quando tocou o chão de avião, foi clá-lofa Olha, Michael Olha, Matheus Olha que eu chorei A mão do chiclete Tá preso aí porquê? Uh! Na baiana, hein? Chorei, chorei Chorei, chorei Júlinho Cê está no canto certo Vai Chama O nome dele é Teremar Olha só cinco da manhã Deixa ela, deixa A pista ainda tem Dá a poupada com a vida Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Para o amigo Daniel, para o amigo Daniel, meu vizinho Oh, raqueiro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quando tocou chão de avião foi que eu lembrei Chorei, 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 chorei Juninho do Juazeiro tá gravando a todos Meu amigo Darlison Lembrei agora, eu sabia que era doce em algum mês Doce em algum mês Meu amigo Darlison, doce em outubro Se achando, amigo Martins Cideias, o estourado dos paredões O carilão já tá tocando O comandante já tá swingando No desmantelho, na bagaceira Aumenta o som que ela tá Já tá tocando O comandante já tá swingando No desmantelho, na bagaceira Aumenta o som, amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tô pegado, mano, chininho Eita, pô! Aumenta o som, amor O comandante já tá tocando O comandante já tá swingando O comandante já tá swingando No desmantelho, na bagaceira Aumenta o som, amor Que ela tá dançando O comandante já tá swingando No desmantelho, na bagaceira O comandante já tá swingando No desmantelho, na bagaceira A solteirinha nessa expocrata da Ombritão Vai começar a playlist da Vibe Sucesso Felipe Amorim Vai começar a botarinha GTS 3, 2, 3, 4 Ela tá solteira, mas ela tá carente É boa, não vem No balão joga o vitorio Carinha de baby, mas ainda é ser de coração Dizendo, mas a raba é tipo Se apaixona por homina Olha a detalhinha dela, muito gostaria George Richards Passa banho Ela tá solteira, mas ela tá carente É no ar, não vem No balão joga o negócio Carinha de baby, mas ainda é ser de coração Se apaixona por homina Olha a pecadinha dela, muito gostosinha É ela, eu vou até bater palma Barraba dela Olha a pecadinha dela, muito gostosinha É ela, eu vou até bater palma Barraba dela E olha a sentadinha dela, muito gostosinha É ela, vou até bater palma E olha a sentadinha dela, muito gostosinha É ela, você achou em avião? Vai! Barraba, 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 barraba Barraba, 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 barraba Barraba, barraba, barraba Jovem a terra Se ao menos tu fizesse sua parte Não ligasse depois de beber Se ao menos se mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Tu parece que sente Quando a minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido 100 Doze long neck Pra me embriagar E me usar Sabe? O que? Dia 31 de fevereiro Jovem a linha Sabe quando a botinha Que tá no coração Quando cair neve no sertão Olha aqui Desviciado esse teu beijo Dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou desviciado Cê não viu? E quando cair Fala, barraba, ouvindo Vem com o meu Puxa ali Chegavião 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 Ah, se ao menos tu fizesse sua parte Não ligasse depois de beber Se ao menos tu Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sexo Doze long neck Pra me embriagar E me usar Sabe quando eu vou desviciar Nesse teu beijo Fica, trinta Bora, carrozinho Sabe quando eu vou te arrancar Do coração Quando cair neve no sertão É o Gabriel Alô, Gabriel Meu patrão Fala Olha aqui Sabe quando eu vou Meu amigo Gabriel Fala Marcel Cébson Essa aí É quem tá mandando em pista Quem vai passar esse Sanjão Solteiro, 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 solteiro Cuidado, é de faixão de CT É em linha Rolando Chicão Cuidado, Chicão Ah Ei, 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 ei Chicão E vem Pois vem jogando gostosinho pra mim Já faz... Alô, Clara Cê já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro, é, meu ouvido? Então chega logo pra gente Bora, Cardozinho, hoje tem Oi, 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 oi Hoje a cama vai tremer A gente vai Ei, 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 ei Alô, primos, iPhone E o nosso nada E hoje a cama Oh, 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 clara frente É muita marca de roupa Ó Altas do magro Vem, 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 vai Vai, vai Luquinha, começou o Sanjão, Luquinha Agora não Uh Tuma no cafô Tuma no cafô Em nome de Bololô Produções Bota o swingzinho aí, vai Olha que vem Oi, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Bora, Muniz Tu me quer também Olha que não tem pouco carro aqui Pra nos atrapalhar Eu tô solteiro O Luquinha Tuma no cafô Pra minha turma Quero ouvir a área branca E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer E só Equipe do Crais Oi, Crais e a área branca O que será esse Crais? Hoje a cama vai tremer O rei da atualização E só eu e você Luan, você já tá aí Apertado ali, né? Vai cair a maquiagem Hoje a cama vai tremer E só Vem, vem, vem A, Dani Oh, 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 Jacão Alô Alã Rico, muito prazer, eu sou o Xande Açanariado Fala, Fala Juju, vem, vem, vem camarão Alô Mizinha, Mizinha, Dozinha, Fazinha, Lazinha, Sizinha Inscreva-se no canal Matheus Ares Quem gostou foi barulho para nós Vai, Fernandes Eu já deixei teu contato bloqueado Desbloqueia eu, meu amor Hoje eu saio, eu te apago da minha vida Olha aqui, já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto Cadê a mulherada e floresta pra cantar com o comandante? Eu quero ouvir o que, vai! Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que eu vim pra cama, não me ver Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que eu vim pra cama, não me ver Chega minha, eu quero ouvir Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Vem embriagada, tá só lá em casa Vem, vem a pegar na dog Vai, bebê! Vai, bebê! Vai, bebê! Eu vou beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Eu vou beber pra te esquecer, pode apostar que hoje tua cama não me vê Eu vou beber pra te esquecer, pode apostar que hoje tua cama não me vê Xã de avião, bota pressão Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passa lá em casa Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passa lá em casa Tu vai arrepender do seu daninho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passa lá em casa Olá, tudo bem? Muitos braços, eu sou o Xã de avião Vem, bota pra te dar o coração Cadê o martelo, prima? Eu não vou pra te dar o coração Cheizinho se desce Só no balanço, só no balanço, só no balanço Vem, não para, suda 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 Quero ser priorio Aquele negócio Comigo tu viaja com ele Tu pede fazer amor Olha no balanço da rede Só por mim Fazer amor é fácil Eu quero ver Chão de avião Chão de avião Chão de avião O pessoal aqui é animado Olha a tua obra pra disputar Quero ser pior Quero amor inteiro não Olha que eu vou te excluir Se não se decidir Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele Vem, 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 Tu é certo, mano? Quis, Lu, Gil, que avionzeiro faz barulho aí! Quem tá solteiro no expocrato, levante a mão e faz barulho aí! Deixe ela que ela trabalha usando a imagem! Vai! 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 André, que é o louco, me ajuda aí, meu filho! Chama! Vivia numa kitnet do Nara Alisson! Ela morava, ela dava de fusão, do nada venceu na vida! E o povo comenta, trabalha com o que essa? Agora tem carro de luxo, esse socrata eu quero ouvir! Ouvir, 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 ouvir! Essa nove! Ela viaja um mês lá pra Paris, no outro pra misperdã! Ai, meu Deus! Essa novinha! Bora, bora, bora! Bora, Raidel Pedrosa, meu patrão! Vai! Chama! Ei, comandara! Quê? Bora, carreirinha! Vai! Ela bebia, 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 bebia! O Nara se mudou na cobertura, eu conheço que ele gosta! Ela andava, andava, andava de fusão, do nada venceu! Bonapel! E o povo comenta, trabalha com o quê? Ha! Ha! Agora tem carro de luxo, é saca tricolor! Vem! E aí, Lona, trabalha com o quê? Vem! 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 Viaja um mês lá pra Paris, no outro pra misperdã! Ai, meu Deus! Essa novinha tem, tem! Tchá, tchá, tchá! An! Gra! Di! Cal! 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 E nós dois provou valer Por favor, Espocrato Levanta o copinho pra cima e canta pro comandante bem alto Quero ouvir só nós, vai Eu não tenho nem Que segurar na minha mão Esqueça J.S. dá um bude nesse soco, eu tô em casa, eu quero ir Eu vou sofrer Marcão do sal, ninguém vai mais sofrer aqui Oi, nunca mais E eu vou te Quem já sofreu por amor, deu a volta pro cima e tá no Espocrato com chão de avião Levante a mão e faz barulho, menino Vem, vem comandante Olha que nunca Eu vou sofrer, nem tu vai E nunca mais Olha que eu vou te fazer muito Homem lá de Aurora tá com nós Como for Bora, Romarim Isso aqui é chão de avião na Espocrato Em nome de Everton Produções Vai Diogo Duarte Saia CD Que pancada, hein, Zé? Meu amigo Sábio Sombra está ao lado do magnata do sal E segurar na minha mão Esqueça, esqueça E seu passado, meu Ficou pra trás E nunca Eu vou sofrer不會 Olha que nunca mais Olha que eu vou te fazer muito Muito feliz como você me faz Eu vou sofrer, nem tu vai Vou nunca mais Olha que eu vou te fazer muito Muito feliz como você me faz Eu vou sofrer, nem tu vai E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente Quem tá de boa aí, levanta a mão, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você É de PH tá aqui Quem tá muito feliz, levanta a mãozinha lá em cima, espocrata e vem assim, ó Um, dois, três Eu acho que tu superou Atenção menino, pega seu copo que o comandante chega, ó Vem com o avião, vai É que eu ainda Chama Aquele assunto delicado Eu acho que Era de PH tá com nós, hein? Foi o seu namorado Se ele não se garante, ainda é comigo não Vai Diretamente do meu galerinho Gente, eu sou eu Vai Quem tá seguindo a sua vida, né? Tem até outra pessoa Aparentemente Cê tá de boa Mas essa pessoa Alisson Mas essa pessoa aí mandou você Parece que isso tudo é medo de você Quem é do Ceará, quem é do Cariri, quem tá com o comandante, garazinho? Será que é mesmo? Aquele assunto Eu acho que Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto dele Eu acho que Tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Eu acho que Tu superou Eu acho que Tu superou Vai Bora, sabe o sombrero É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que Tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante, ainda é comigo não Meu amigo Zadeu da FixPet É a maior do Brasil Estou bem Que ela如 Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só tem que saber dar um arrepio Porque é tão vazio Sem você, amor Não me imagino como um segundo Viver pelo mundo sem teu calor Com a dúvida que eu me levanto Pra coro nos canta E você não está Não passa isso, tem de brincadeira Que essa dada até sobrinha Vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Eu encontro uma palavra pra lhe dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa que me disser Amor A porta vai estar sempre aberta Amor E o meu olhar vai ter uma festa Amor Na hora em que você chegar E o meu olhar vai ter uma festa